E agora com vocês, mais um convidado Pinha Exalta Samba! Muito obrigado por essa honra, meu parceiro Que noite maravilhosa e histórica Você é um cara, meu amigo, de jogo de estádio Não podia faltar nessa festa linda, maravilhosa Senhoras e senhores, Pinha! Valeu! Assim que tem que ser, é firmeza total, muito obrigado No estilo rap, sempre Legal, gostei Vamos nessa então, tamo junto Arrasa aí, Dexter Vem com nóis, chega assim, ó Alô, alô, amiga Como vai você? Aham, senti saudades, resolvi te escrever Espero que esta carta te encontre Numa legal, com saúde, harmonia e tal Eu tô por aqui, tô na fé, tô na paz Na correria, adiantos e mais Quase dois anos que a gente não se vê Diz aí Me lembro das festas Que a gente fazia Saia às dez da noite e só voltava no outro dia Ó barato aí, Wagner Só alegria Lembra, Toninha? Qualquer lugar a gente ia Sempre fui considerado Vocês também Lembra da Simone? Quem lembra? Da Neném Então, aquelas minas são problema Só vocês Zoeira? 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 Natal de 97 Passei na sua casa Foi muita treta Ó, vários amigos na parada Sua irmã estava linda Sua irmã estava linda aquele dia Adriana, que gata Ave Maria Foi da hora, ó Natal cabuloso Daria o que tenho pra viver tudo de novo Mano Mas aí eu esqueci, perdi tudo Dei tiro no escuro, amiga E perdi tudo Até aquela mina que dizia me amar E esqueceu depois que fui pra lá É foda, é foda A vida é assim mesmo Nem tudo é do jeito ou do modo que queremos Mas, infelizmente, retroceder Não dá mais bola pra frente Assim que se faz Porque Jorge cantou Que Charles ia voltar E como Charles eu também pode acreditar Com este dia, não paro de sonhar Quero ver o morro inteiro feliz e pá Vem com nós agora Vocês e meu parceiro Pinha É só chegar E aí Pinha Demorou Pega a camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver Fica perseguida Logo vou sair da pinta Vamos que tá bonita Eu quero ouvir Pega a camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero viver Fica perseguida Logo vou sair da vida Porque é de mim Vai desce Eu recebi a carta Que você mandou Fiquei desnorteado Aí Abalou Não, não Não acredito Assassinaram o seu marido Mano O Amarildo aí Era meu amigo Sempre chegou Comigo em várias fitas Difícil entender As surpresas da vida Ontem tudo bem Com uma família inteira Mas hoje Meu aliado respeitado no crime A inveja é uma merda Conheço esse filme Peço a Deus que vocês estejam bem E que meu truto esteja em paz Aleluia Amém Aí amiga Hoje eu não tô legal Afetarão meu lado espiritual Vi o maluquinho me olhando diferente Com a maldade A cabreiragem tomou conta de mim Mas eu tô esperto, ligeiro, enfim Quero saber o porquê daquele olhar Eu tô na dele Aí Pinha Vou enquadrar o que ele quiser com nós Nós quer em dobro É, tô no veneno também Tô disposto Aqui nessa porra é assim O demônio te atenta Planeja seu fim Que Deus nos proteja Espero que não seja nada Mas se for Topo qualquer parada Aí amiga Este lugar É o inferno E aí Dex Caiu mais onda O pátio interno Viver na paz É o que quero Mas nunca aquela paz Fria de um cemitério Lampada Para os meus pés É a palavra de Deus Senhor Proteja esses filhos Seu Jorge cantou Que Charles ia voltar E como Charles Eu também pode acreditar Com esse dia Não paro de sonhar Nós somos vencedores Pode apostar E de cigarro em cigarro Lembra se meus olhos embaçam A liberdade e dignidade Seu conquistado se amarra E a liberdade A velocidade do tempo embaça E aí pode crescer Só chegar Quero ouvir Velha camarada Obrigado pela carta Que saudade preta rara Quero ouvir De cabeça que grita Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu ouvi Senhoras e senhores Eu ouvi O que você está todo Lindo demais! Aí sim, rapaziada aqui gostou, hein? Tá lindo demais, não tá bom? E aí, Pia, vamos voltar pra ficar legal? Então, deixa a mão pra cima, eu quero ouvir! Velha camarada, vou brincar pela carta Que saudade preta rara, quero viver Fica perseguida, logo vou sair pra vida Eu vou te ver, velha camarada Vou brincar pela carta, que saudade preta rara, quero viver Fica perseguida, logo vou sair pra vida Qualquer dia eu vou te ver Só vocês, quero ouvir! Velha camarada, vou brincar pela carta Que saudade preta rara, quero viver Fica perseguida, logo vou sair pra vida Qualquer dia eu vou te ver Velha camarada, vou brincar pela carta Que saudade preta rara, quero viver Vem comigo, vamos explicar Que saudade preta rara, quero viver Qualquer dia eu vou... Amém!